E aí minha gente, aqui é o Carlos de canal Motocaviçosa, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, vou mandar um salve aqui para uma turminha que foi no meu último vídeo lá e pediu um salve, né? Vamos lá, um salve para o Rodrigo Coquetéis Rodrigo deixou um comentário lá pedindo um salve, show de bola meu irmão um salve para você, que Deus abençoe a você e abençoe toda a sua família Rodrigo Coquetéis, tamo junto meu irmão, é isso aí um salve também para o Carlos Henrique Carlos Henrique, nesse vídeo que eu fiz aqui, ele faltou meu salve, meu brother, salve para você aí Carlos Henrique, tamo junto show de bola, que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família, viu? É isso aí, um salve também para o Max, aliás, MDS Max Silva MDS Max Silva, não sei esse MDS, o que significa, mas tá lá salve para você meu irmão, show de bola, Deus abençoe você e toda a sua família quem quiser ir lá no canal do MDS Max Silva, fica à vontade, show de bola é isso aí, e para não demorar muito, para não ficar muito grande o vídeo, vamos lá, vamos até o vídeo é isso aí rapaziada, é o carro de um canal motoca viçosa mais uma vez é, vim aqui na churrascaria, dois irmãos aqui, né? pegar um feijãozinho para levar ali para a fazenda ali de um colega meu, né? a gente vai passar o dia lá, acompanhar o resultado das eleições lá, né? e vocês vão acompanhando quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele comentário, né? e tamo junto, a turminha aí bacana show de bola vamos lá, vamos aqui, né? já voltei logo cedo encontrei, peguei minha noiva na casa dela ali, vamos voltar logo, né? chegamos lá na urna eletrônica lá, no colégio, tinha um pouco de gente, mas não estava muita não tinha muita gente ainda, apesar daqui na aqui no nordeste demorar um pouquinho mais, né? porque a maioria do pessoal que vem voltar dos sítios e o povo às vezes tem um pouquinho de dificuldade de voltar, né? não faz aquela colinha para levar mas tudo deu certo, né? já voltei o cara atolou ali no quebra-mola estou indo aqui com minha noiva, né? olha ela ali, ó e vocês vão acompanhando aí conosco, né? um abraço especial à galera do grupo, né? é deixa eu ver se eu consigo pegar algumas pessoas aqui passar aqui na porta da delegacia, né? apagarzinho cisp, divinçosa aqui é o fórum da cidade deixa eu ver se eu consigo aqui achar uns colegas aqui, né? vamos lá depois eu falo se bora devagarzinho, né? o movimento hoje está bem complicado aqui na cidade, né? muito carro muita gente de fora é o dia está de sol hoje, né? bacana demais é isso aí vamos devagarzinho aqui na manhã do gato hoje no final do dia vai ser o resultado das eleições, né? e... apesar dos desentendimentos de muita gente aí que vença o melhor, né? e espero que o que vencer trabalhe para o Brasil, né? pense no povo e deixe de olhar para o próprio umbigo, né? vamos entrar aqui em direção à fazenda Santa Terezinha fechar aqui a viseira por causa da poeira, né? e tomo subida uma cobra um calango, um tejo no meio da estrada é... é... Vamos lá, vamos lá. Tem uma turminha aí que está querendo vir de moto aqui para o Nordeste, né? É, é o Carlos, está querendo vir não, eles vêm para o Nordeste Eles são daqui já, né? Estão morando lá em São Paulo É o... Deixa eu ver se eu consigo dar uma entradinha aqui rápida, para ver se eu mostro a minha cidade de cima Rapidinho Olha aí, ó E a cidade de Viçosa aí, ó É Está vendo aí? Que bacana Que vista, hein? Acaba com um dinheirinho bom, com um terreno desse, faz um barzinho aqui Nessa parte alta aqui, faz uma piscina, um investimento aqui, hein? Com uma vista aqui da cidade, fica linda a noite, hein? Fazer a volta aqui, que aqui é meio complicado Aê Cidadezinha show, viu? Sim, voltando ao assunto Tem uns colegas meus aí, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava lá em São Paulo E conhecer pessoalmente, né? Que eu já tinha uns conhecido pelo YouTube É uma das coisas boas que o YouTube está fazendo comigo, é me proporcionando novas amizades E eles estão se organizando para vir agora, em janeiro É É o Alexandro De Mar Vermelho E o Carlos Carlos André Melo É Estão se organizando, né? Vem um pessoal com ele aí também, não sei se vem mais gente E eu espero conhecer essa galera toda Para a gente marcar um rolezinho E vamos lá Estou com a viseira aberta aqui, viu? Se o áudio estiver um pouquinho chiando Mas é isso aí Ué Povoada aqui dourada, né? Fechar aqui um pouquinho a viseira Para ver se fica melhor o áudio, né? Vou abrir de novo a viseira Deixar para quando passar esse trecho aqui Um abraço aí para a galera do grupo, né? Grupo aqui, nós Em Alagoas nós temos um grupo, né? De De WhatsApp De vez em quando nós Marcamos um rolé, né? Um passeio Ah, já quebra-mola Você bota a primeira, coloca a segunda Outro, quebra-mola Até dando é uma reclubor aqui do quebra-mola agora E o grupinho, cara São pessoas do bem, sabe? Tive o prazer de conhecer alguns dos Poeira Deixa eu fechar aqui Alguns dos integrantes do grupo, né? Nós marcamos um rolezinho E... Bacana, né? Poeira A motinha deslizando aqui na poeira E... Queria mandar um salve especial para o Carlos Ele falando, né? Aí a moto deu uma dançadazinha Perdi um pouco da concentração aqui do que eu estava falando Mas vamos voltar Um abraço para a galera do grupo, né? E é o Antônio do canal Estilo em Duas Rodas O Antônio, ele é bem conhecido aí Por ser uma pessoa bacana demais Todo mundo gosta dele E é um cara gente boa, viu? Um salve também para o meu amigo Carlos Maceió Eu vou botar até o nome dele de Carlos Papagaio Que o homem conversa, né? Eu achava que eu conversava muito Mas ele é demais Você tem um grupinho aqui nosso Quando você vai olhar Tem 300 mensagens 150 só dele Show de bola Salve também para o Valmir O Valmir que fez um... Ele tem um canalzinho lá bacana E ele fez uma divulgação do canal da galera aí Ficou bacana, viu? É... O pessoal foi lá no canal dele Deixou um comentário Pediu salve Depois ele fez um vídeo Mostrando o canal do povo De todo mundo Um monte de inscritos O perfil do cara Ficou bacana demais, hein? É... Vivendo e aprendendo Quem sabe eu não faça isso futuramente Cópia Copiar os amigos, né? A gente copia só coisa boa Salve também para o Chairo da Fez Ô cara topado, menino Pense num homem topado É um cara que topa toda obra ele Cara simples, humilde, batalhador Cara, você é 10, meu irmão Pense O mundo precisa de pessoas assim Igual a você, meu irmão Pessoas do bem É... Um salve para o Diogo Diogo Araújo, motofilmador Homem... Menino... O Carlos Marcial postou um vídeo aí Além de ser motofilmador O cara toca essa bomba, viu? Menino... É... O homem é profissional, viu? Zabumbeiro Zabumbeiro topado É... Eita coisa boa E tem uma turminha aí Que eu vou mandar um salve aí, né? Tem uma turminha Porque eu tenho a memória Eu sou meio... Eu sou uma pessoa Meio esquecida Aí de vez em quando Eu tenho que pegar o mame da galera Para falar Porque eu esqueço mesmo Eu sou esquecido, minha gente Deixa eu falar com o meu amigo aqui Para ele ver se ele dá um recado Fala aí Ô meu filho Eu vou falar com ninguém não Quando estou com vontade de falar não Viu? Eu vou falar quando eu voltar Primeiro Beleza, meu irmão Na hora Tranquilo Não vou mudar você nem para falar mais aqui Você viu aí? Valeu, galerinha Estou chegando aqui próximo do meu destino, né? E esse vídeo Ainda antes do final do vídeo De editar Eu vou ver se eu faço um salve para a galera, né? Tem algumas pessoas que no último vídeo Me pediu um salve E eu vou lá, né? Fazer esse salvezinho para a turminha Não é isso? E vou lá Um salve também para o Michel Boa Um salve para o Michel, né? Motofilmador Michel, bacana demais Estava conversando com ele aí Sempre converso com ele através do grupo Um salve para o Luiz também Ele é lá de Palmeira dos Índios Ele fez uma live esses dias Só que quando eu vim perceber A live dele Já tinha terminado Estava no trabalho, né? Aí fica um pouco complicado Às vezes de você acompanhar Um salve para você Aí, é bom demais Ar puro Passeio na fazenda Acompanhei de pessoas maravilhosas Aqui um salve para a dona Elma Estava aqui comigo me futucando Cadê meu salve? Cadê meu salve? Oi, meu Deus Olha Fala aí Para ver se a câmera pega Oi, gente do YouTube Oi, viu? Oi, gente do YouTube Vou ficar aqui nesse sitinho aqui Um cheiro no coração de vocês Obrigado Por estar sempre acompanhando o canal Eu fiz um vídeo aí Esse último Falando sobre política Eu não vou responder Porque Às vezes o meu Minha resposta pode magoar Muita gente E eu respeito o comentário De todos vocês Certo? Deus abençoe a todos vocês Obrigado por estar sempre Acompanhando o meu canal Sempre que eu tenho uma brechinha Eu vou lá no canal da galera lá E deixo um comentário E acompanho E Vou parar aqui embaixo Até o próximo vídeo Valeu Vou ficar por aqui Tchau Tchau Tchau